Gente, o Jornal da Tribuna da Bahia completa 54 anos de história. Um evento foi realizado na Associação Comercial da Bahia para celebrar essa data. A repórter Tayhane Barros acompanhou e mostra pra gente. Ao longo de mais de meio século, a instituição jornalística se tornou referência em tradição e inovação. O segundo jornal mais antigo da Bahia foi criado em 1969, em plena ditadura militar. A Tribuna da Bahia segue os avanços do jornalismo, levando a notícia até o leitor por meio de multiplataformas, sem deixar de lado a edição impressa. Desde que inaugurou a sede na rua Djalma Dutra, o veículo nunca fechou as portas. Suas páginas testemunharam momentos históricos, lado a lado, com a sociedade baiana. E para comemorar seus 54 anos, a tribuna lançou o seu mais novo produto no campo digital, o podcast Multiálogos. As tribunas mantêm a sua linha de imparcialidade, de independência e de muita batalha. E, acima de tudo, de uma escola, inclusive, para os jornalistas. Procurando sempre fazer um jornalismo com independência, valorando e valorizando as coisas da Bahia, porque esse é o nosso maior compromisso. O Multiálogos, a gente busca também a tradição, a gente busca trazer pessoas que vão nos mostrar fatos históricos extraordinários da Bahia, mas também vão falar da atualidade, do seu momento de vida e falar dos planos futuros. Esse jornal consolidou, já agora, na terceira geração de dirigentes, como um instrumento moderno de defesa dos valores da democracia e dos desejos de desenvolvimento da sociedade baiana. Parabéns por esse mais de meio século, né? Parabéns à tribuna da Bahia. Parabéns à tribuna da Bahia.